E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E agora, né, beira, último vídeo do ano? Último vídeo do ano, sim. Último vídeo do ano 2023, então já vamos deixar no início desse vídeo um excelente 2024 virado do ano pra vocês, sua família. Isso aí, gente, excelente ano novo, né? Exato. Ano que vem vai ser um ano muito melhor que esse, né, de muitas realizações. Obrigado por acompanhar a gente aí. Até então, espero que continue nos acompanhando em 2024. E a gente tá trazendo ali, hoje, opções de salame. É à toa a opção de salame que a gente tá trazendo? Não, né, porque algumas pessoas acham que salame é tudo a mesma coisa, gente. Não. Se fosse a mesma coisa, né... Não teria 400 milhões de preços. Isso aí, nesse modelo. Então hoje a gente trouxe três marcas diferentes, né, o mais barato, o mais caro. E o meio termo. E o meio termo, né, então o preço ali, médio, ou mediano, né? Isso, exato. E a gente aqui, a nossa família, tem o costume de também ter muitos frios ali na virada do ano, né, de ano novo. Então talvez seja uma dúvida ali, qual salame que eu vou levar, qual o melhor salame que eu vou levar, um negócio diferenciado, vale a pena ou não vale a pena. Então também por isso que ele tá aqui sendo protagonista desse vídeo. Então bora. Bora, bora experimentar esses salames, vamos ver se realmente tem diferença ou não. Tá bom? Isso. O nosso mais barato de hoje é o Sadia. Então vocês podem vir aqui pelo preço, ele tá 129,90 quilos. 64 gramas saiu a outro, 32. Então se fosse 100 gramas, que é mais ou menos o que você compra, daria 13 reais. A gente tem aqui o nosso salame Napovi, né, que é da seleção especial do Carrefour, fatiado. 80 gramas ele saiu por 16 reais. Ele é um salame italiano, tá, gente? Isso, isso. Ele vem até escrito aqui, gente. Aqui, ó, importado da Mamma Mia, né. E aqui a gente tem uma senda de reserva, que é um salame espanhol. Esse aqui, 100 gramas, e aqui também tá dizendo, né, importado da Espanha. Esse aqui, 100 gramas, ele tá apenas 32 reais. Então, tipo assim, a gente trouxe aqui categorias de salame pra gente ver. E aí, esse de 8 conto, esbarra nesse aqui, é totalmente diferente ou não é, né? Tem o mesmo sabor, vale a pena você comprar o mais caro. Ah, o mais barato também passa a batidão. Exato. Quer começar por algum específico? Quer começar pelo mais barato, pelo mais caro? Vamos começar pelo mais barato, médio e caro. Estamos abrindo aqui o nosso primeiríssimo querido dessa noite. O nosso salame sadia. Então, olha como essa criança veio. Então, vocês podem perceber que ele tem até umas pimentinhas, sabe, ali do reino. Esse salame, gente, ele é um salame tipo hamburgueses. O que que muda, Matheus? Salame é hamburgueses. Ele é um pouquinho maior. Se você ver os salames do mercado, eles são os trabalhos? Pode ser. Se você ver aquele salame do mercado mesmo, que você compra ali no varejo, né? Vocês podem perceber que ele é menorzinho. Ele é fatiado, menor. Então, o salame hamburgueses, ele costuma ter uma proporção maior. Geralmente, ele leva pimenta do reino. Geralmente, ele é feito ali de carne de suína. Ele leva um pouquinho mais de sal. Tem essa característica, é cortado bem fininho. Achei bem fino, bem fino mesmo. Bem fininho mesmo. Tem um cheiro muito, muito, é um cheiro bem marcante, né? A gente gosta de comer com limãozinho, não é, gente? Exato. Eu achei, assim, você percebe que ele é bem gordurosinho, né? Bastante. Bastante. A mão fica bem gordurosa, tá? Salame, gente. E tá cheio. Não sou nenhum. Oh, sou meio liê de... Não. Não somos nenhum especialista, tá, gente? Nenhum. Zero. É, mas eu não sou com limãozinho. Na boca, percepção. Salgada, gosto marcante. E quando você pega a pimenta, você sente o picante. Eu já não achei tão picante. É. Já não achei tanto. Mas não achei aquele gosto rançoso de salame, porque tem alguns salames, por ter um preço mais acessível, que é, né, o mais barato, tem aquele gosto rançoso. O nome da rançoso é cico. Sim. Essa que você já toma lá, né? Aham, aham, tipo um chiclete. É. Não, eu achei que caiu bem na boca. Desmancha na boca. Desmancha. Eu tenho um monte de gordura que tem aqui, né? Sim, é bem gorduroso, já essa questão de ser ressecado não é. A questão da pimenta, assim, já não senti tão picante. Mordi um grão. Ah, tá. Se você não morde, é a característica que a Karina disse. Aham. Eu cheguei a morder um, então veio o apimentado. Mas não achei extremamente apimentado. Não, não. Mas achei de boa qualidade por ser barato. Sim, sim. Não achei rançoso não, tá, gente? Exato. Estou falando em questão de ser rançoso. Não sei se vocês já comeram um salame rançoso. Pô, é ruim. É tipo isso, o rançoso da boca. É muito ruim. E chicletudo também não é. Até então, tô com erro. Contraria, contraria. Contraria, facilmente. Facilmente. Agora a gente vai pro médio, né? A gente vai aqui pro Napoli, né? O itagiano, o salame Napoli. Ele é feito na região de... Pes... Pes... Buceto. Buceto da Itália. É esse? É. Um nome esquisito. Tá? É isso. Ele é feito nessa região da Itália. E vamos abrir essa criança, né? E ele é bem maior do que o outro, né? Uhum. Mas aí eu percebi aqui... Depois a gente coloca um do lado do outro, pra vocês verem a diferença de um pro outro. Bem maior. As pigmentações de gordura também são bem maiores, né? Então... Estava sendo o mais gorduroso, né? Então tão fininho quanto. Mas é engraçado que eu senti que ele não tá tão... soltando a gordura. Ele tem, aparentemente, a gordura, mas ele não... não tá igual o outro. Tá soltando tanto, né? E isso aqui parece que tá suave, tá com a condição aí da academia, entendeu? Aham. Entendi. Ele já tem... ele já tem um cheiro mais suave do que o outro. Tem. Né, ele já parece ser mais suave. No cheiro. O outro abriu e peixe o acaso. E vou te falar, ele nem tem cheiro de salame. Não achei. Tem um cheiro ruim. O cheiro não é agradável, não. É um cheiro esquisito. Come que você vai se surpreender negativamente. Eu peguei outra aqui pra ter certeza. Não gostei, não. Não gostei. Não gostei. Tem gosto de... O cheiro já tá um cheiro de velho. Aquilo de produto velho. E na boca... Muito rassoso. Gosto de velho. Não consegui engolir, gente. Quando eu falei que ia surpreender negativamente... Não consegui engolir. É porque... Tá na validade isso? Tá na validade. Tá na validade. Hoje a gente tá fumando no dia 28 e vem-se no dia 3 de janeiro. Em 2024. Tá próximo, mas tá na validade. Não tá com a aparência de estragada. Tá? Ele não tem nenhuma aparência aqui de que tá ruim. Nem cheiro de que tá ruim. Só que... A gente não. Só que a característica dele, que você não conseguiu nem mastigar... Não consegui. Não deu. É exatamente isso, né? Ele é muito gorduroso na boca e não tem gosto de salame. Não tem gosto de salame. Não agregou o seu paladar. Não. Tanto é que no cheiro já tem um cheiro de velho. De produto velho. Não sei. Só sei que na boca não deu pra engolir. Não deu. É. Querendo defender o lado do produto, não tá vedo, não tá fora da validade. É um tipo de salame que não te agregou. Sim. Né? Não foi um cheiro de agregou, gente. E foge totalmente, tá? Não tem gosto de salame. Não tem. Se bater esse aqui e bater esse aqui, que basicamente esse é 17 reais e esse é 12 reais a cada 100 gramas. 13 reais a cada 100 gramas. Eu tô preferindo sadia. Nossa, mil vezes. Sadia. 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 Tipo hamburguês, tô com eles. Sadia, sadia. O tipo italiano, sei lá, faltou sabor. Eu sinto mais gosto de gordura na boca, mas esse é ronçoso. É fininho, é, mas não tem presença, não tem, sabe, não é um gosto marcante. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu acho que... Você não me bate de cara. Não deu pra engolir, gente. Muito ruim. Muito ruim. O gosto de gordura e essa pegada ronçosa não deu pra engolir. E não nos agrada ter um produto aqui que do povo a gente não gosta. Embora eu sou meio ruim, eu coma, mas tipo assim, ela não gostou. Então ela não produz calbotaria na boca novamente. Não, porque eu tô doida. Então mostramos aqui pro mais caro da noite. É o salame espanhol, o Ascenda Reserva. E vamos dele aqui, né? Ele já tem uma característica mais rosada, né? É, bem mais rosadinho. Bem mais rosada. O outro, esse último que a gente experimentou, ele... Botando aqui do lado, vocês viram a diferença um do outro. Ele tá até meio, sei lá, meio marrom. Ó. Não sei. Esse aqui parece que tá mais rosado, mais vivo, né? Sim, parece até que tá mais fresco. É. Aqui tá a nossa criança, tá? Ele é um de todos, eu achei um pouquinho mais gracinho. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. E tá aqui, óleoso também. Ele também não é tão grande quanto os outros. Ele tem um tamanho médio. Sim, a quantidade também de gordura, achei um pouco menor. É. Vamos experimentar. Será que o segredo tá nessa questão aí da gordura, do salame? Porque a da sadia eu achei que não tem muito, né? Aparentemente na gordura. É mais quando você põe a mão que você vê gorduroso. O, sei lá. Vou pegar um com pimenta aqui. Cara, pode falar? E viva o salame da sadia. Tá difícil. Hum. Pega aqui com pimentinho. Ó. Né? Deixa eu pegar aqui. Esse eu consegui engolir, tá, gente? Ó. Esse aqui deu pra engolir. Dá uma masturada nele com as pimentas. Eu sinto que com a pimenta... Com a pimenta passa um pouco batido. Dá uma melhorada. Mas tem até um saborzinho. Possa maluca. De limão. Tem uma pegada. Tem que ter um cítrico. Tem que ter um cítrico, assim. De repente, sei lá, pode ser feito com carne suína, talvez. Que tenha ali no condimento, algo que traga essa citricidade pra boca. Eu senti também. E não é da pimenta. Não é uma coisa que tá te enganando no paladar. Aham. Mas quando eu mastiguei com a pimenta, fez um pouco mais de sentido o sabor. Sim. Deu uma equilibrada no sabor. Mas assim, tem gosto de salame? Tem. Tem até essa questão aí do cítrico, né? Que parece até que colocou um pouco de limão e tudo mais. Mas é pra mim que mais se encaixou na boca de ter lembrança de salame. Sabe? Que você conseguir comer legal. É. Foi o... O sadia. O mais baratão. O mais baratão. Ah, Karina, você não tem paladar, você não é fina o suficiente. Que não sejamos dignos então da fineza. Pois é. Porque eu tô preferindo o mais barato. Porque eu não sou obrigado a comer e não sou mesmo obrigado a comer algo que é mais caro que não me agrada o paladar. Sim. Então tem certas coisas que infelizmente nessa vida que, cara, quando você compara um do lado do outro, você fala, nossa, talvez isolado, você fala, meu Deus, isso aqui é 32 reais. Isso deve ser uma delícia. Mas às vezes você come, sei lá, tá meio bêbado, tá meio torto ou... É, às vezes a pessoa vai estar ali meio torta, já bebeu a besta, não sei o que, a pessoa vai e come nem sente gosto de nada. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu tô com a sadia. Sadia, muito obrigado por oferecer um insinitíssimo produto. Vamos ensinar vocês a fazer um negócio diferente de apresentação de salame? Talvez aí, pô, apresentar de uma forma diferente, porque você só pegar aqui, pô, botar na tábua e fé. Vamos tentar fazer de uma forma diferente, tornar talvez esse salame aqui um pouco mais agradável na aparência, né? Isso, já que no sabor deixou desejado, vamos tentar. Parar no cacete. Então vamos tentar fazer um negócio bonitinho com ele. Vou voltar aqui com vocês. O que você vai precisar aqui é de um copo, meio dando, enfim, um copo que você tiver aí na sua casa e o nosso de um de um de salame, por favor, que você me gostou. Você vai começar aqui, ó. Lembrando que você pegou o rumo. É, e aí você não peguei o rumo só pra demonstrar mesmo. Então você vai botando aqui, ó, no copo, ó, um do ladinho do outro. Vai botando... Aí quando chegar aqui no final, que vai acabar aqui a... A beirada do copo, vocês continuem fazendo. Vocês continuem botando um porco por cima do outro aqui. Quanto mais fininho, ajuda a aparência ser... E a quantidade também, tá, gente? Então como esse aqui veio só 80 gramas e a gente comeu, pode ser que não fique ali o mais bonitão de todos. Mas talvez se tivesse o dobro, ficaria mais bonito. Ah, Karina, mas isso aí serve pra quê? Gente, isso aqui é pra decorar. É, pra ficar decorada a sua mesa. Exato, tem que ficar uma flor. Aí você põe no prato, né? Põe no prato e fica uma florzinha de salame. Você pode decorar em volta com outros salames. É, pode colocar até uma azeitona no meio. Isso, um creminho aqui no meio pra talvez molhar com um limãozinho, enfim. E aqui é super fácil tirar, gente. Vocês pegam aqui de dentro. Vocês vão pegando aqui de dentro, tá vendo? Tem que vai meio que se desfazendo. Aí você vai se servindo. Vai se servindo. É só um jeito... Fica bem legal. Mais bonito de você apresentar aí o seu salame, entendeu? Seus frios aí pras festas. Serve pra salame, serve pra peperoni. Ah, se você tem um queijo um pouquinho mais rígido, você consiga fazer tipo um provolone que tem abertura um pouco maior, dá pra fazer também. Verdade. Não só pra ficar mais bonitinho aí na sua mesa, né? Isso aí. Então é isso, gente. Mais um videozinho pra vocês, o último do ano. Então obrigado por tudo aí, por ter acompanhado a gente. E feliz ano novo pra você, que seja excelentíssimo ano pra vocês. Então junto nessa, obrigado aí. Só tenho a agradecer a Deus a vocês. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí